Estamos com o Tiago Pinheiro, ele é PM, está acompanhando aqui o primeiro dia de julgamento dos PMs acusados por assassinato de 15 pessoas no segundo pavimento do Carandiru em outubro de 1992. Ele vai comentar as expressões deles desse primeiro dia. Tiago, o que você achou dessa primeira testemunha pela manhã? Então, eu achei que ele se emocionou, ele está envolvido com a ação, então percebe-se que ele realmente participou daquela cena. Eu vejo que, segundo o relato dele, houve algum excesso na chegada da polícia, então ele relata que houve tiros, que houve um conflito, que o pessoal estava desarmado. A gente não tem uma versão ainda oposta, então os policiais não se pronunciaram ainda, então não tem como formar um caráter. Mas pela visão dele, eu já percebo que algumas coisas não se encaixam no sistema operacional da polícia. Então, ele alegando que os policiais entraram com armas longas, os corredores, com facas na ponta, é um armamento que não é utilizado. Então, ele fantasiou um pouco, aumentou um pouco a história dele, mas eu acredito sim que, quando ele alegou que o senhor estava descorregadinho, porque tinha óleo, porque o pessoal caiu, que os pesos tentando fugir da polícia, se desotearam nas escadas, as pessoas morreram por soteadas. Eu só acredito, houve um tumulto, pelo temor da polícia, lembrando que eles já estavam fechados, eles já estavam presos, então eles tinham medo que você não tenha para onde fugir, que a polícia seria um cão bravo, que estava atrás deles, e eles tentando se garantir, garantir a sua integridade. Acredito que os policiais são inocentes, porque um é a ação individual, então você está sob comando, são várias pessoas agindo juntas. Então, seria fantasia achar que todos os policiais, no mesmo momento, iam tomar a decisão de, não, vamos matar todo mundo. Então, não tem essa desumanidade. Então, acredito que sim, houve um confronto, e lógico, a polícia teve uma vantagem muito maior no confronto. Você acha que a polícia se agiu certa no momento da invasão? Eu acho que se fosse hoje, a polícia ia aguardar o tempo necessário para fazer a invasão. Os tempos são outros, a polícia evoluiu muito. Hoje, quando você vem negociando com o refém, é cercar, é conter, e negociar, 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 até resolver. Naquele tempo, a gente não houve esse tempo de negociação. Então, a primeira tentativa já falhou e já houve a invasão. Então, hoje, depois disso, a polícia evoluiu muito. Naquele tempo, só quem viveu naquele tempo pode descrever o que foi, o que aconteceu realmente para invadir daquele jeito.